Oi, eu sou o Lucan, jogo videogames há quase 20 anos e gostaria de apresentar um dos meus principais projetos. Sejam bem-vindos ao Press K2Play, um canal de games que respeita e não subestima a inteligência de seus inscritos, tendo como suas duas principais vertentes os games indies e MMORPGs D2Play. Para os jogos indies que ocorrem com mais frequência aqui no canal, o conteúdo que eu apresento, geralmente, está ligado a jogos de plataforma, roguelike ou sandbox, em vídeos que juntam bom humor, sem exagerar na zoeira, e conhecimento, dando o máximo de dicas e informações sobre o jogo, ou dependendo do caso, sobre o mod. Já no caso dos MMORPGs, o conteúdo que trago consiste em ricos tutoriais, ensinando detalhadamente os vários procedimentos existentes nos títulos, dando preferência aos jogos que sejam gratuitos, os populares free-to-plays, e que sejam de ação, semi-target ou de estratégia em turnos. Também costumo testar alguns jogos do gênero de forma um pouco mais descompromissada, para uma avaliação e apresentação mais contida. E além de tudo isso, outros jogos podem aparecer no canal, como os doujins, que são os índias, japoneses, os triple-A's, que são as superproduções do mercado de games, e clássicos da era 16, 32 e 128-bits, como jogos de Super Nintendo, Playstation 1 ou Playstation 2. Enfim, este é o Press Key to Play. Clique em inscrever-se para acompanhar os vídeos que tanto me esforço para trazer para vocês. Entrem na página do canal, escolham a playlist, aperte Play e boa diversão. Agradeço muito a atenção de todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho